A necessidade da fiscalização em salões de beleza e a atenção aos rótulos de cosméticos são as medidas cruciais a serem tomadas pelos que procuram mudar o visual. A alegria de um novo visual mais bonito e transformador pode se tornar um pesadelo, seja no uso de produtos sem qualidade ou por causa da mistura deles, né? A reportagem está aqui, pode balançar. O que era parecer um momento de felicidade e repaginação na beleza de Cirléia Drummond acabou sendo um pesadelo. Após o couro cabeludo ter tido contato com o creme, a professora aposentada teve diversos problemas. O principal, a queda da autoestima. A moça passou um produto no meu cabelo, eu achei estranho, perguntei que produto era aquele. Ela falou, não, é um hidratante para depois passar o produto para fazer... Progressiva. Só que ela passou um pouco de creme para alisar cabelo. E em cima desse creme ela veio com o formol e tudo mais. Resultado, eu saí do salão morrendo de dor na cabeça, ardendo demais, por mais que lavasse não saía. E no dia seguinte, quando eu fui pentear o cabelo, ele caiu todo. Eu fiquei durante três a quatro meses de lenço na cabeça, tampei todos os espelhos da casa e não tinha coragem de sair na rua. Depois de tudo isso, o cabelo endureceu. Se eu faço, se eu tento deixar ele liso, ele fica espetado. Se eu deixo o elão natural, ele enrola, mas ele enrola também espetado porque ele está muito duro. E todo tipo de tratamento para hidratar, eu já fiz e infelizmente eu não consigo ter um cabelo como era antes. Um cabelo saudável, um cabelo brilhante, um cabelo bonito. Casos como este reforçam a necessidade de uma fiscalização. A Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde trabalha nesse sentido. Salões de beleza em todo o estado recebem a visita de fiscais. A fiscalização nos salões de beleza é realizada tanto para ver as condições do estabelecimento, quanto para verificar a regularidade e o uso correto dos produtos. Nos salões de beleza você encontra os produtos que são utilizados durante os tratamentos de beleza que são feitos, mas muitos salões hoje em dia comercializam também alguns tipos de produtos. Então é importante para o consumidor saber o que está sendo utilizado quando ele vai fazer algum tratamento e reconhecer a regularidade dos produtos que ele está comprando para utilizar em casa. As regras específicas a serem cumpridas incluem a apresentação de dados nos rótulos, como a indicação do modo correto de uso do produto e as advertências e restrições, além do prazo de validade. A TV Leste foi até uma loja de cosméticos no bairro Vila Isa, em Governador Valadares, para entender a importância de vender produtos de qualidade. A gente busca diariamente obter informações sobre produtos bons, sobre produtos naturais, produtos veganos. Não deixa também de existir a química, que é bem procurada pelo cliente. Então assim, a gente preocupa diariamente com isso, está oferecendo um produto de qualidade para os nossos clientes. Já houve ocasiões da Anvisa comunicar nas redes sociais que é para tirar certo produto, que está causando algum tipo de alergia, algo assim, aí a gente procura estar retirando da prateleira. Então a gente fica bem ligado nessa dica aí, bem ligado nessas informações, para não passar o melhor para os nossos clientes, estar oferecendo o melhor para eles. Já neste salão de beleza, existe a preocupação da empresária no oferecimento de produtos com qualidade. No estabelecimento, os clientes não compram os produtos como na loja. A gente sempre diz para cada cliente, é de ter um produto tanto de qualidade na sua casa, quanto fazer uns tratamentos também de importância dentro do salão. Nós fazemos todo um processo, analisamos o fio do cabelo, olhamos a necessidade daquele cabelo, se precisa de uma nutrição, reconstrução, estabilização de pH e adquirimos aquele produto específico para aquele tipo de cabelo. A maioria dos produtos que a gente usa é produtos de cosmo farmacêuticos, produtos de linhas profissionais, tanto nacionais como importadas. A gente analisa e sempre estamos fazendo o uso dos produtos dentro do salão, fazemos o uso do produto no cliente e também indicamos esse produto, essa linha para essa nossa cliente. Aí a Sarinha, Sara Ramos, um beijo no coração dela, de todos lá, né? Parceira forte nossa aqui da TV Leste. Tchau.